Nós somos ACR. Norte de sábado, ele parou, ACR, pulou fora, fora, fora. Carambor, o espalda. Quando o Uber fala, tá na mão, tá na dele, a gente vai acompanhar, pessoal. Aí ele segura com a esquerda, não segura? É para que o antebraço ele trava na coxa, fortalece aquela coxa esquerda e fala, na minha mão posso esporear, aí ele solta a perna de fora. Se montar em touros com a força de duas pernas é difícil, imagina com a força de uma perna só. Música O menino Gilmar consegue vencer mais um touro na carreira. E aí o detalhe, a dificuldade, ó, entra na mão dele na direita, você pensa que é fácil? Ele pede na traia, só que consegue voltar. Esse cara já ganhou um automóvel zero quilômetro aqui. Parou no touro tem nota, vamos ver os números. Mais uma vez a você que faz parte do sucesso. Aqui estamos, na festa do feijão. Alô, presidente, é o sindicato Mozó. Abriu o portão, não soltou, não levou lá fora. Foi no arano virtuoso, dá dois e me do marco. Um desmai, ele vai voltar, não vou parar. Parado, o povo pode vibrar com ela e pode aplaudir. Pula fora de lá. Parabéns aos nossos três salva-vidas Cigano Gambá, junto com a gente também o Ramon Damasceno. Agora, pessoal, quem sabe dirigir? Não precisa olhar no câmbio pra passar a marcha não, não é verdade? A gente vai pegar essa montanha aí no início e vocês vão olhar as pernas do cowboy, ó. Ela vai patinar a todo momento, só que aí não olha pras suas pernas. Ele olha pra cabeça do animal e consegue como passar e fazer uma das melhores. Vamos ver a nota. São zero! São zero! São zero! Trinta segundos, tá no galógio, tá no tempo, tá no clock, tá no galógio. O Francis Gustavo, dezembro. Ele abriu o porteiro, se come, crê de patos. É o caço! Nunga! É todo fogo, ele entrou contando, tá lá! Noitada bonita de sábado, ele vem fazer a dele na conta. Não! 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 A gente tava conversando ali antes do rodeio começar e o Francis falou que ele é no touro de repete. O repete é o caço-munga e que o caço-munga agora tá pulando pra esquerda, que na maioria das vezes rodava pro lado direito. E mesmo de contramão, o Francis mostra que tá montando demais. Vamos ver a nota. É criminoso o touro do Vilelas, o touro pronto, não sou do trinta segundos, tá no relógio, tá no tempo, tá no clock, tá no clock. Very минутa! Just to start a day to contaminate... But a gunna... So long and took it over... So manyいました! Tu marcouρο DU slash... Fuck it! Tune in a superゆ diferencial. To know the recording it goes. Right on! Right on!" Stand out to the limit! FPor there, Leandro can beats for people! How if I get華... Eu conheço esses calvões, não é à toa que ele é o mais técnico do país E se ele jogou o chapéu é porque ele sabe da dificuldade Olha lá pessoal, todo mundo vai puxar ele pra dentro da roda Lembra do braço livre? Ele solta Nesse caso aí o braço esquerdo Joga o braço e o peso do corpo Faz uma das montarias mais difíceis até hoje aqui em Lagoa Formosa Vamos ver a nota